A atualização Pet Festival 2023 chegou no PKXD, mas a gente tá com saudade mesmo do Miraculous Hunt, não é mesmo, Nel? É isso aí, mano, esse minigame aí que eu tava praticando e tava ficando até bom, mano. É, mas agora ele já foi embora e veio o Pet Run no lugar. E não que o Pet Run não seja legal, né, galera? O Pet Run é muito top, mas o Miraculous Hunt mora no nosso coração e eu tô sentindo falta até do Hawk Moth, né, Nel? Eu também, mano, trollar ele era muito top, né? É isso aí, mas essa saudade acaba hoje, porque no vídeo de hoje o Miraculous Hunt vai voltar mais uma vez e nós vamos trollar o Hawk Moth. Quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir trollar o Hawk Moth, porque eu não sei se ele vai tá lá, né, galera? Mas vamos ter a fé que sim, vamos cruzar os dedos pra que sim, ó, pra ajudar que dê tudo certo hoje. Deixa o seu like aí, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira. E bora nessa, Nel, tá pronto pra ir pro Miraculous Hunt, mano? Tô pronto, mano, vamos ver o Hawk Moth de novo. É, vamos ver se a gente acha ele, porque é assim que você faz, galera, pra entrar no Miraculous Hunt atualmente. Gente, existe um mapa no Builder, existe um mapa no Builder, que é o mapa do Miraculous Hunt, feito pelo Luiz Fernando 11P, está bem aqui, ó, com essa imagenzinha do Hawk Moth caído. Tá achando no seu Builder aí, Nel? Achei, mano. Então, ó, mano, já clica pra jogar, porque, galera, vocês podem pensar, ah, Kira, é um mapa, o Hawk Moth não vai tá aí. Mas, é claro que a Kirin Space sempre dá seu jeito, né, galera? E é por isso que eu usei a máquina da Kirin Space para reproduzir o minigame do Miraculous Hunt nesse mapa aqui do Luiz Fernando 11P, galera. Inclusive, um salvezão pra você, Luiz, porque esse mapa tá muito top. Então, Léo, nesse momento, o Hawk Moth já deve estar andando por aí e já deve ter Miraculous espanhados por aí, mano. Mas, será que deu certo, velho? Será que ele tá com o Exército? Será que tá sozinho? Ah, cara, a máquina da Kirin Space nunca falha. O Hawk Moth com certeza tá por aí. Então, vamos ter cuidado e vamos procurar os cinco Miraculous, beleza? Beleza, mano, mas a gente vai se separar ou vai tudo junto? Ah, você que sabe, mano, é como se fosse o gameplay do Miraculous Hunt. Talvez seja melhor a gente ficar junto. Ah, não sei, cara, você que sabe. Beleza, então, mano, você vai por ali, eu vou por aqui, então, pode ser? Tá, beleza, mas vamos manter o contato, porque se você achar algum Miraculous, me fala. Eu tô achando estranho, cara. Beleza. Até agora eu achei alguns itens aleatórios, mas nem o Miraculous e nem apareceu o Hawk Moth por aqui, sabia? Também não, mano, mas será que vai ficar vermelho igual o de lá? É, né, será que fica vermelho quando o Hawk Moth tá perto? É, não sei, mano, acho que ele tá longe, eu acho. Por enquanto, minha tela não ficou vermelha nenhuma vez, mano. Nem na minha. Ué, olha você aqui. Vamos fazer o seguinte, mano, você achou algum Miraculous? Achei não, mano, nem um... Eu acho que a máquina da Queen Space não funcionou, então. Ah, mano, acho que faz... A gente tem que explorar mais. Eu acho que a gente tá explorando um pouco, e aí, tipo assim, a gente tem que explorar bem mais, porque esse mapa deve ser maior do que a gente pensa, né, mano? Porque o Léo parou de me responder, galera. Ô, Léo! Cadê você? Mano, será que o Hawk Moth pegou ele? Ai, meu Deus do céu, calma, eu não tô vendo nenhum Hawk Moth por aqui ainda. Não é possível. Tá, mano, eu tô aqui no meio, na parte da parede roxa. O Léo tava por aqui a última vez que eu falei com ele. Léo! Mano, será que... Meu, não é possível isso. Não é possível. Por que ele não tá me respondendo? Ele deve tá tirando uma caminha cara. Com certeza ele tá tirando uma caminha cara. Tá, voltei pro começo. Aqui eu sei que o Hawk Moth não pode chegar, seja lá onde ele está. Então eu tenho que pensar numa estratégia pra encontrar o Hawk Moth antes que ele me encontre. Porque eu não sei quais são os poderes dele nessa versão de Miraculous. Se ele pegou... Meu Deus, ele tá ali. Mano, é ele mesmo. Olha só, ele tá andando. Pera, deixa eu ver onde ele foi. Não veio pra cá. Ai, meu Deus, ele tá aqui atrás. Mano, mano, ele tá igualzinho. Olha isso, ele fica andando igual no minigame. É, galera. A máquina daquele Space funcionou. Ele deve ter pegou o Léo. Tá, vamos ver. Será que ele vai vir atrás de mim? Qual será o raio que eu tenho que chegar perto dele pra ele vir atrás de mim, hein, mano? Eu não sei. Eita, ele me viu. Ele me viu. Ai, meu Deus do céu, ele tá correndo atrás de mim. Sai, sai fora. Tá, mano, eu preciso encontrar Miraculous. Ele tá correndo bastante. Vamos voltar aqui pro início. Aqui no início ele não vem, aqui no início ele não vem. Boa, 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 boa. Boa. Beleza. Ele voltou. É, galera. A máquina funcionou. Temos o Miraculous Hunt de volta. Só que o Léo Akumatizado deve estar em algum lugar. E, mano, se eu não tô achando nenhum Miraculous, o que será que eu tenho que fazer pra vencer? E, mano, aqui tem as cápsulas. Se eu entrar na cápsula, vou tentar trair ele pra cá. Vamos testar se eu entrar na cápsula, se ele vai guardar caixão ou não. Eu quero ver se é igual ao minigame ou não. Deixa eu ver onde é que ele tá. Olha, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá, vou chamar a atenção dele. Aqui, mafio. Olha eu aqui. Vem cá, você não me pega. Ai, meu Deus, ele tá correndo, ele tá correndo. Vou entrar na cápsula, vou entrar na cápsula. Entrei, 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 entrei. Entrei, entrei. Tô aqui dentro. Beleza? Boa. Fechou, mano. Caraca, galera. É exatamente igual ao minigame. Só que, mano, os miráculos não estão aparecendo. Será que, será que a Green Space falhou e a máquina reproduziu somente o Hawk Moth e não reproduziu os miráculos? Mano, eu já sei. Eu tenho que encontrar o Léo. O Léo Akumatizado deve estar em algum lugar. Eu vou encontrar ele, mano. Eu vou encontrar ele porque aí, quem sabe, eu consiga salvar ele de alguma forma. Cadê você, Léo? Cadê você, mano? Ai, tá bom, pera. Não, não tá aqui. Nem aqui. Mano, ele tem que estar em algum lugar nesse mapa. Ele tem que estar em algum lugar. E, se eu não me engano, ele estava por aqui quando ele parou de falar comigo, mano. Então, ele deve estar... Achei! Léo! É você! Mano, ele está akumatizado! Ah, não! Ele estava... Ah, ele está bem na frente da cápsula. Com certeza, ele estava quase entrando quando o Hawk Moth e a akumatizou ele. Só que, em vez de ficar correndo por aí, nessa versão do minigame, ele está paralisado. Ah, mano, será que não tem como salvar ele? Ah, quer saber, galera? Eu vou dar uma trollada nesse Hawk Moth. Eu estava com saudade disso e ele merece. Ele akumatizou meu irmão. Esse cara vai ver, mano. Eu vou pegar ele. E ele vai se ver comigo. Achei ele, galera. Achei ele. O Hawk Moth está ali. Só que nessa versão, eu tenho livre acesso à minha mochila. Ou seja, trollagens infinitas. Hawk Moth! Olha eu aqui! Vem pegar eu, seu bobão! Olé! Eu amo trollar você, senhor Hawk Moth. Ele está se perdendo. Vem cá, ó. Vem cá, vem cá. Isso! Corre igual uma barata tonta atrás de mim. Corre! Vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Ih, ficou preso? E olé! Olé, touro! Tá, galera. Vamos trocar agora a nossa mochila. Ele foi para lá. Vamos trocar a nossa mochila. Eu vou colocar outra coisa, mano. Para zoar ele. Tem que só tomar cuidado que ele pode aparecer aqui do nada, né? E aí, isso não vai ser bom. Eu vou zoar ele com hambúrguer veículo. Ô, Hawk Moth! Hawk Moth! Vem cá! Vem comer esse hamburgão! Que não é para o seu bico, não! Olha só para isso, galera. É muito top só o Hawk Moth, mano. Beleza. Ele está ali, por ali. Tá. Deixa eu pegar outra coisa aqui na minha mochila. Dessa vez, mano, eu vou zoar ele demais com o veículo. Ah, nave da Grit. Nave da Grit é top. Oi, Hawk Moth! Oh, Hawk Moth! Onde é que você está? Ah, você está aqui. Você está bem aqui. Pega eu, pega eu. Por que você não pega eu? Pega eu aqui, ó. Ó, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá! Mano, ele está igual, mano. Está tonta, galera. Indo de um lado para o outro. Olha só para isso. Caraca, mano. Eu estava com muita saudade de Alopraz e cabeça branca. Tá. Agora é o seguinte, mano. Agora é o seguinte. Ele vai... Eu vou dar uma lição nele. Eu vou dar uma lição nele. Ele vai aprender a não mexer com o meu irmão. Porque agora que eu tive uma ideia, galera. Se nessa versão é um Miraculous Hunt diferente, eu acho que eu posso encostar nele. Eu acho que diferente lá do Miraculous Hunt do normal, né? Do PK-XD. Aqui eu posso encostar nele. Olha lá. Ele está andando ali. Eu vou chegar e vou dar uma chapuletada nele com essa espada. Finalmente vou realizar o meu sonho de quebrar a cabeça branca do Hawk Moth. Então vamos lá, pessoal. Em três... Em dois eu vou pegar ele de surpresa, mano. Vou pegar ele de costas. Olha, ele está andando. Ele está andando. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá. Três, dois, um... Vem aqui, Hawk Moth. Toma uma chapuletada. Toma! Toma! Ai, 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 mano. Doeu que irá, pelo amor de Deus, cara. Leo? Ah, oi. É, sou eu, cara. Nossa, doeu. Que história é essa, mano? Como assim é você, cara? Ah, sou eu aqui, ó. Eu aqui, eu sou eu. Mano, não precisa bater com essa espada, não. Ué, mas peraí, se é você... Se é você... Como é que ele deu nada, mano? Me explica. Eu me fingi que eu fui akumatizado, cara, aqui, ó. Ah, eu fiz tudo isso pra te trollar, mano. Quê? Mas pera, então quer dizer que a máquina da Green Space não funcionou? Lógico que não, cara. Não tem como, o Hawk Moth já foi, infelizmente, cara. Ah, não. Então a máquina da Green Space falhou. E você tava me trollando? Foi engraçado, mano. Fala aí. É engraçado, é, chapuletada dupla que você vai levar agora. Não, não, não. Vem aqui. Você me deu todas as esperanças. É, galera. Não funcionou a máquina da Green Space, mas vai funcionar a máquina da chapuletada. Vem aqui, né? Eu vou te pegar, mano. Eu não acredito que você pensou nesse plano inteiro. Vem cá. Vem cá. Vem cá.